Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Com Fábio Lendas! Mergulhe! No vídeo de hoje eu irei contar para vocês uma história que tem como título Definição de Amor. Autor desconhecido. Definição de Amor. Um senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão. Na qual havia um profundo corte. E muito apressado, pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. Música O médico que o atendeu, curioso, perguntou O que o senhor tem de ter um jeito para fazer? O simpático velhinho lhe disse É porque todas as manhãs eu vou visitar minha esposa Que está em tratamento numa clínica com Alzheimer muito avançado O médico, preocupado com o atraso do atendimento, disse Então hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora? O velhinho respondeu Não, ela não sabe quem sou eu Não me reconhece há mais de cinco anos O médico então questionou Mas então para que tanta pressa em ver elas todas as manhãs se ela não conhece mais? O velhinho então deu um sorriso E batendo de leve no ombro do médico respondeu Ela não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem ela é O médico teve que segurar suas lágrimas enquanto pensava O verdadeiro amor não se resume ao físico nem ao romântico O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é De tudo o que foi um dia Do que será amanhã E do que já não é mais Ao todo das coisas Então amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal se não for inscrito Deixe seu like, ative o sininho E mergulhe no Confabulendas Tchau, beijo e até a próxima